E aí pessoal, beleza, Rimaslog é aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações e agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, deixe nos comentários, sugestão de temas, ataque, resposta, flow, bate e volta, aquele rádio histórico, aquele rádio eletrizante, aquele seu MC favorito deixe aqui nos comentários, rapaziada, sugestão de melhores temas, espero que entenda de verdade, o YouTube mudou as regras, então bora lá reagir à batalha, junto com vocês, bora lá E aí pessoal, é isso que eu faço com amor, no beat de Detroit eu não sou um dominador, mas hoje eu vim aprender junto com esse professor que vai ensinar esse gostosão que ah, já que faz, mas sei que não faz não, por isso mandar rima foda é o meu novo hábito, vou te amassar que nem eu fiz na Leste Sábado Não, você entendeu que é esperança, você nunca fez verso, cê sabe, eu tô nessa dança, porque a minha alma é de criança, você se fudeu, eu tô na aldeia, hoje eu ver a edificança E se eu for nem falar de aluno, você já sabe que agora cê tá no resumo, cê não entendeu que eu sou cabra da peste, eu sou filho dos ilusões, o aluno supera o mestre Demorou, 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 demorou Eu começo no Flamística, eu mando bem, eu vou fazendo essa rima, sabe, nega, eu vou além Mas você não manda bem também, a sua mente é de criança e sua postura também Mais um, três, dois, um, rima Mas, fala da Leste já tá difícil, cê sabe que já fica impossível, até porque cê sabe que eu te espanco Preto posturado, cê tá querendo a parte dois mais branco Não, sabe que pra mim cê é cuzão, realmente ele é filho dos ilusões Só se for nada do Egg, porque não a suas rima, não Quem morrou, mas agora cê vai perdendo, que eu tô fazendo rima, eu já tô desenvolvendo Quer falar da Do Egg, você tá se fudendo A gente é negão demais, e vocês MC de menos Os quatro é negão demais, não é MC de menos Só que ser nessa gás, hoje vai perder problemas Falou que eu sou branco por hipocrisia Meu Black Power mais conhecido que o Black Panther Que ironia Deixa o like e se inscreva no canal, rapaziada Só bora, só bora Esses caras tão amassando Eu sei que vocês gostam de encaixar do beat Só bora Mas na verdade não, você não compete Na verdade é a história que se repete Porque na verdade você não tá entendendo Por isso que você não tá desenvolvendo Mas segura que a batidera é só você vai me compreender Que na verdade aqui já não vai dar pra você Então parceiro, entende o que eu tô rimando Você falou que é suporte, seu gesto não suportando Vejamos como a vida é Se caô Ela falou do suporte quando o Prado criticou Aí ela fez suporte, fez suporte na levada A mente não suportou que ela não tá rimando nada Ela não tá rimando nada E você é sempre fraco com a sua rima decorada Por isso que eu falo Você vai se fuder, você só ganha quando você fala Que é a cara de SP Porque eu sou a cara de SP Se não fosse ninguém acreditava no rolê A peneu o suporte foi e sumiu Você perdeu o suporte e a sua casa caiu Você tá na brisa da maconha Se a cara de SP, SP já passou vergonha Por isso que eu não importo o arrombado Hoje a cara de São Paulo que vai sair amassado Você tá falando merda, pois tá rimando é feliz E a cara de São Paulo é conhecida no país Quem é alta KM quer fazer rima que preste A cara de SP e a cara do Nordeste Você tá na brisa do Nordeste Até porque eu não provoca a sua rima torta Você tá um falso quando são MC Pra minha cara de SP é um vídeo de Maquil Young Os caras são bravos demais, rapazes E tu não dizem que eu tenho a magia Na batalha demicia, sempre na ciclinha Pergola da gordura do cara de mini da destina Academia lotada e biblioteca vazia Os caras são bravos demais, rapaziada Deixa o like, se inscreve no canal, só bora, só bora Ele não amassa no rap Pois eu te amasse no rap Cê não lembra da última aldeia que eu te tomei o seu moleque Sabe por quê? Cê tem que gastar suor Cê tá cego E tudo que teve é com a morte Eu sou o maior Eu lembro das vezes que nós batalhou aí nessa vida Agora você tá a pulso Vou explicar por que cê tá a pulso É o dia da vingança O Cris se viga do caruso Fazer o papo Rima de três Na verdade, esse seu verso me deu preguiça Você sabe, meu parceiro, você só rir, seu linguiça Na verdade, cê é o Cris Então não atiça Perdeu na batalha, então não bota, neticha Se eu sou o caruso, o caruso tá rimando Se você é o Cris, o Cris tá decorando Depois dessa batalha, você perder É tipo a Jota trazer um xarope pra você Cê não pode ser já roubado Três ritros, irmão, o xarope tá do seu lado Aê, só tá ligado Fechou, fechou, fechou Esse é o cara que baba o Orochi E esse é o cara que quer ficar de deboche Mas não adianta porque não tem rima Quando o Breno rima, certeza que ele leva o clima Você chupa o Orochi Desde sempre tá falando um monte de coisa Sem maldade, rimaram agora já me ouça Tipo o Orochi ou vou causar seu fim Se você abrir a boca, vai sair mainstream Mainstream, mainstream Mainstream, mainstream, mainstream Você tá ligado, mano, que agora desanima Papo aqui, se para com os papos de Orochi O fã chupa o irmão é a buceta da sua prima Aê, mano tá ligado Que eu vou limar aqui de outra Como segunda, sexta, sábado Tô com o gostinho da buceta dela na minha boca É quarto, então relaxa Você tá ligado que o Mike te esculacha Ele chega e se aprofunda Você rima assim Você tá com uma pulga na sua bunda Cusão, você riu a 12 versos e não teve folga Quando o assunto é Orochi, o Mike se empolga Esse era o meu suporte Você mama o cara na da Main Street Hoje eu vou perder e vou deixar duas mães tristes Olha, olha, olha o Brenos aqui falando Ele do Orochi, Kevin e Bigodano Tá ligado que você é o infeliz Você fala que o cara mama Orochi Dá pro puto de Paris Nada, Fê, sem moda de como é que pode Eu tô bigodando, dois emícias em bigode A, B, T, T, T Com, 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 com Com, 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 com O AJ tá falando pra cá O AJ tá falando pra porra Calma, aqui é um incrível Só ganhou a bata lá da morte Tá batido pra comigo Você tá no caso que eu vou aí, mano Nessa quinta na minha banda Não chegou a desumilidade Ele falou que nós é dois MC sem bigode Olha aqui o JP O rei da puberdade A, B, A, B, A B, A, B, A B, A, B, A B, A, B, A, B, A Mano, sei lá, o que nós tava falando mesmo Mas tá ligado, eu tô aqui procurando mesmo É desse jeito, mano, porque eu não tô nesse enterro Cê só vai ganhar com tanto Ah, com o meu erro Ah, com o meu erro, cara Só que você copia o cara aí, desespero Cê falou do Mike, eu vou zoar seu amigo Que quando vai dar sem a camisa, mostra o umbigo Puto nunca vai ter fit no fode Mata esse cara do Detroit O rap é melhor que você, vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Eu quero ver, eu quero ver Sangue Eu quero ver, eu quero ver Sangue E o que vai escorrer Sangue Te mata, hein, caralho, essa porra é o Caldeirão Vem, uou, 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 uou Amiga, dois, no rumo Ba, ba, ba Brunerão, po, 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 na sua cara Não sei se você... Deixe nos comentários os melhores MCs, hein, rapaziada Porque eu te mato no meio Isso é o interlúdio Sempre se inscreva no canal e deixa o like Espero que esteja curtindo o vídeo Sabado, sabado, sabado Agradeço a você de coração que assistiu o vídeo aqui, deixou o like, se inscreveu, ativou o sininho e deixou nos comentários sugestões de temas. Qual o tema que você mais gosta de assistir aqui do canal Rimas Logaday, agradeço a você sempre de coração por estar sempre me apoiando, sempre estar assistindo o vídeo aqui até o final, espero que você entenda de verdade, o YouTube mudou as regras, então eu preciso sim mostrar o rosto, fazer reações junto com vocês e também às vezes de quando fazer alguns vlogs aqui para o canal Rimas Logaday, espero que entenda e você compreenda de verdade esse novo estilo de fazer vídeos aqui no canal Rimas Logaday, sei que vocês estão acostumados com compilados, mas agora o canal de reação, espero que você entenda de verdade e espero de coração que você entenda e sempre me apoie, agradeço a você. E deixe nos comentários, qual o melhor MC, qual o melhor flow, qual o melhor encaixada no beat, aquele round eletrizante, aquele bate e volta que pegou fogo, aquele tema que você gosta muito de ver várias vezes aqui no canal Rimas Logaday, eu sei que ultimamente vocês estão gostando muito de Encaixada no Beat, eu sei que vocês gostam demais desse tema aqui no canal Rimas Logaday, rumo aos 600 mil inscritos e deixe nos comentários o que está achando desse novo formato aqui de fazer vídeos para o canal Rimas Logaday. Tamo junto, é nóis, falou, Rimas Logaday aqui. Tchau, tchau.